A reunião de trabalho proposta pelo governo gaúcho na busca de soluções para questões fundiárias indígenas no Estado ocorreu nesta terça-feira na sede do Ministério Público. A atividade reuniu representantes do governo do Estado, FUNAI, INCRA, Ministério Público Federal, ministro Gilberto Carvalho com lideranças dos índios. O Estado ofereceu 6.400 hectares de terra direcionados para essa questão. As terras são colocadas à disposição para o acordo, podem ser para agricultores, podem ser para indígenas. Se ninguém quiser as terras, ficarão para o governo. Tem uma área inclusive que já tem indígenas em cima, que era só colocar, no caso de Água Santa. Mas em diferentes regiões do Estado tem áreas, são pequenas áreas que somando todas são 6.000 hectares. Na solução do impasse, o governo estadual contribui como mediador. É essencial a participação do governo do Estado, até porque como foram outros governos do Estado que titularam essas terras, não dá para fugir dessa responsabilidade. O governo Tarso sabe disso e tem tido uma atitude muito colaborativa, tanto que é ele que pediu que a gente viesse aqui para estar junto nessa reunião. No final do encontro, o cacique Valdomiro Morro do Osso falou. Pega e passa as terras para os colonos e vem a desacupar essas terras. É isso que nós pedimos. O chefe de gabinete do governo do Estado concluiu. A reunião foi uma reunião boa, uma reunião dura. As lideranças indígenas fizeram várias reclamações, criticaram e tal. Mas no fim nós conseguimos avançar, porque a proposta que veio, que trouxe o Ministério da Justiça aqui, a FUNAI, foi a abertura de uma mesa de trabalho com representantes indígenas do governo do Estado, do governo federal, da FUNAI. E ao fim e ao cabo nós acertamos o seguinte, que haverá, até o dia 2, a FUNAI e o Ministério da Justiça apontarão alguma solução para uma lista de situações que os indígenas apresentaram, como condição para eles sentarem na mesa conosco no dia 7. E aí E aí Obrigado.